Ficou faltando apenas Licori, número 7 Chegou o Licori E coloca-se tudo pronto para a partida Terceiro páreo do programa Todos colocados, vamos ao pulo de partida Atenção Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa Foi para a vanguarda o 0x0 Sacou 1x2 de vantagem, avança lá por fora Licori, tomou a segunda colocação Avança para cima do ponteiro e toma a ponta Livra a cabeça, pescoço, meio corpo Quase um corpo inteiro, 0x0 em segundo Dois copos, look for the start em terceiro Dois e três, Macabeu em quarto Dois e três, em quinto, desejado Mensagem de cabeça e pescoço, Jamaru em sexto Um corpo inteiro, amigo, porcento em sétimo Vamos dar a primeira para a segunda metade Da grande curva e ponteia Número 7 na manta Licori Ele tirou 4, 5, 6 de vantagem Look for the start lá por fora Avança na luta pela segunda contra o 0x0 Vão pisando a seta dos setecentos Licori tem boa folga 4, 5, 6 do 0x0 em segundo Look for the start em terceiro Longe, Macabeu em quarto Avança desejado, Mensagem em quinto Contorna a curva de chegada Entram pela reta final A 600 do vencedor Licori diminui na ímpetu Tem a ponta, mantém dois corpos Vantagem o 0x0 Avança para fora Vem agora tentar a primeira colocação O 0x0 vem junto com o look for the start A 300 do vencedor Licori apanha de canhote Tenta resistir O 0x0 avança por fora Vem tentar a primeira colocação O 0x0 vai dominando Vai sacando o cabeça e pescoço De vantagem lá por dentro Licori em segundo Look for the start em terceiro Longe, Macabeu em quarto Amigo pôr-se em quinto Jamaru em sexto Em último desejado, Mensagem Passaram pelos cem O ponteiro é o 0x0 Um corpo inteiro Licori em segundo Aproximam-se do espelho Cruzam a faixa final O 0x0, Licori Até os demais Vamos aguardar o placar Anunciamos a vitória do 3 O 0x0 Um rateio de 1x10 Mas não venceu Muito bem